E estamos de volta, aperta o H aí Josemar, aperta o H para eu saber que horas são, são 11 horas e 59 minutos, vai já mudar o relógio e eu tenho uma notícia para você em comemoração aos 35 anos do consórcio Honda. É, a promoção chave de ouro vai premiar com mais de 1 milhão de reais em prêmios os clientes que comprarem uma cota de consórcio Honda, isso mesmo, serão mais de 1 milhão em prêmios, 350 prêmios de 3.500 reais e 4 prêmios de 35 mil reais. E você que já é cliente do consórcio Honda, basta pagar suas parcelas em dia para aumentar ainda mais as suas chances de ser premiado. Dá uma olhada só porque o consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar a sua moto Honda e o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, POP 110i a partir de 99 reais e 84 centavos mensais, uma moto CG 160 Titan EX a partir de 178 reais e 24 centavos mensais. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda e faça o seu consórcio Honda e participe da promoção chave de ouro. Você poderá ganhar prêmios de até 35 mil reais. Meio dia, em ponto! Uma ótima tarde para você que está aí do outro lado e uma ótima tarde principalmente para você que está lá no Terra Nova 1, onde Walter Frota está trazendo informações e denúncias da comunidade. A gente já viu aqui a situação dramática que vive um cadeirante lá no Terra Nova por causa da falta de infraestrutura. A gente já viu também um senhor de quase 90 anos que também está acompanhando uma situação completamente indigna lá no Terra Nova 1 e o Walter agora vai trazer outras denúncias dos moradores de lá da comunidade. Então você que está aí do outro lado acompanhando, olha só, isso não é uma rua, isso é um pedaço de terra jogado no meio lá da comunidade, né Walter? Pois é, Marcinha Lasmar, olha só, ao vivo aqui pela TV em Tempo é isso mesmo, mostrando aqui as dificuldades que as pessoas enfrentam aqui no Terra Nova 1, né, aqui na zona norte de Manaus. Essa aqui é a rua, agora conversando aqui com o seu Flávio, que é um dos moradores aqui dessa localidade aqui, ele falou que era a rua Santa Helena porque subindo a escadinha lá chega na rua Santa Helena. Mas os moradores dizem também que ela continua aqui, é a rua Tangaraz. E me falaram um outro nome, 1.200. Sabe por que 1.200? Porque foi o valor que eles pagaram para que pudessem ter acesso aqui às casas das pessoas. E aí ficou esse nome de 1.200 reais, né? Ficou o nome da rua 1.200 reais porque eles pagaram, né, um trator, um tratorista para abrir o caminho aqui para os moradores, para as pessoas que vivem aqui. São mais de 10 casas que estão aqui, são mais de 20 famílias que moram aqui e que precisam desse acesso. Então eles pagaram esse valor de 1.200 reais e ficou o nome de 1.200 reais, que eu acho que é um nome que fica até sugestivo. O seu Wagner é esse senhor aqui de 78 anos de idade e que estava me contando uma história, viu, Marcelo Asmar, viu você de casa? Estava me contando uma história que ele fica em casa, ele não sai de casa porque a rua não tem condições, principalmente para ele que já tem essa idade, de se locomover. E a vez que ele tentou sair de casa, né, senhor Wagner, travou a perna no meio da ladeira. Como é que foi isso, senhor Wagner? Foi que travou mesmo, mano. Aí o fruto saiu descendo, escorregando devagar, devagar, vai chegar aqui. Mas que dá para ir, né, porque não tem quem faça, né, então dá para ir. E aqui na sua casa o senhor mora com a sua esposa também, que também já tem uma idade, né? Eu também, já é velhinha também. Então, para ver dificuldades aí que o senhor Wagner e a esposa dele enfrentam aqui quando saem de casa, como ele falou, ele não sai de casa para fazer qualquer coisa, tem que ficar em casa, se for para fazer uma atividade física, para dançar. A sua gosta de dançar, senhor Wagner? Rapaz, não, dançava antigamente. Hoje em dia não danço, mas nem se o cara vai correr atrás de mim com o peito. Mas não dança porque também tem essas dificuldades de sair de casa. Então ele evita ao máximo de sair de casa porque as condições da rua não têm condições de jeito nenhum. Olha aqui, rapidamente, senhor Wagner, muito obrigado por nos ajudar nessas informações aqui. Aqui estão todos os moradores, o Raimundinho ainda agora que precisou sair rapidamente e já voltou novamente. Aqui o rapaz aqui que está falando da questão segurança, porque falta segurança também, porque não tem iluminação aqui nessa localidade. Aqui o Eudes, o Eudes foi quem trouxe a gente aqui, que fez essa denúncia da comunidade para mostrar aqui a falta de infraestrutura. Tem muita coisa que está faltando aqui para os moradores terem dignidade, né, Eudes? Sim, nós estamos pedindo ao poder público que venha olhar para a nossa população, nossa comunidade, né, para vir fazer a visita e trazer para nós uma esperança, o asfalto, a água, a iluminação pública. Nós queremos pagar nossos impostos, nós precisamos daqui da Ronda do Bairro, aqui nesse lugar, uma viatura desse aqui não tem condição. Uma ambulância descer aqui para resgatar o nosso irmão que precisa, né, da saúde. Não tem como, se alguém, um idoso precisar de uma ambulância aqui não vai descer. Nós tivemos, nós temos a maior dificuldade para subir todos os dias esse lugar. Então nós pedimos ao órgão público que venha nos trazer o socorro, trazer o socorro para esse lugar. Eudes, aqui próximo tem um distrito de obras, vocês já se comunicaram com eles lá? O que é que eles dizem para vocês? Há anos nós nos comunicamos com esse pessoal do setor de obras. Levamos baixo assinado, foto, e sempre eles só prometem que venham fazer, venham fazer, venham fazer e nunca faz. Eles só fazem pela metade. Agora, o ano passado, todos aqui achavam que a rua, que a infraestrutura ia sair. E só chegou o breu aqui. Sim. Ano passado, no mês de setembro, outubro, eles vieram aqui, fizeram a infraestrutura, terraplanagem, jogaram o breu. Somente isso, nós pensamos que o asfalto ia chegar, mas não chegou. Aí o dinheiro, mais uma vez jogado, o dinheiro público jogado, mais uma vez na lama. Porque é um custo quando é essa equipe que vem para cá, para esse lugar. E o breu jogado aqui é um custo para a nossa população, um custo para a nossa cidade. É do nosso bolso que esse dinheiro vai pela lama. Ah, certo. Pois é, Marcelo Asmar. Então está aqui o apelo da comunidade, aqui das ruas, aqui. Essa aqui é a rua Tangarás, essa aqui é a Travessa São Pedro, aqui o seu Wagner. Todos os moradores, olha só, os moradores se dispõem a vir aqui na televisão, junto com o programa Agora, que é um programa que é voltado à comunidade, se dispõem a ficar aqui, no sol, aqui como o São Raimundinho está aqui, no sol. A resposta é uma só. Eles querem dignidade, querem qualidade de vida. É isso que essas pessoas querem. E têm o direito. Elas têm o direito. Então eu volto com você, deixando aqui essa indignidade que as pessoas sentem em morar nessa localidade aqui, sem nenhuma infraestrutura. Eu volto com você, Marcelo Asmar, e claro, vou voltar de qualquer outro ponto de Manaus, falando aí da denúncia da comunidade, aqui ao vivo, no programa Agora, com você aí no estúdio. Obrigada, Walter Frota. E a gente continua falando desse assunto, principalmente porque a Seminf trouxe para a gente aqui uma resposta, como sempre, muito pontual. A gente acabou de falar do Terra Nova com o Walter, a resposta está aqui com a gente. A Seminf diz que o serviço de pavimentação e instalação de meio-fio na rua São Pedro já começou e que nesse último sábado agora que passou já começou também a trabalhar na confecção de canaletas na Travessa Tangará. E os trabalhos de infraestrutura do local vão continuar assim que finalizar a rua São Pedro. Ou seja, eles estão trabalhando nesse momento lá na rua São Pedro e o Walter confirmou as informações, o Ivan Nascimento está me dizendo aqui no meu pensamento. E eles vão, assim que terminar a rua São Pedro, vão iniciar, terminar os trabalhos na Travessa Tangará e ir lá e terminar a rua São Pedro. E o Walter confirmou que eles realmente estão trabalhando lá na rua São Pedro. Manaus Ambiental, com relação ao fornecimento de água, também disse que vai mandar uma equipe técnica e a equipe técnica ali da Manaus, da Energia, da Manaus Energia, também vai ao local para poder trazer aí mais dignidade com iluminação pública, porque iluminação pública também é segurança e dignidade para quem mora ali naquela localidade. Um grande beijo para a Poliana, que é assessora de imprensa da Seminf, que sempre pontualíssima não deixa a gente na mão e sempre dá uma resposta rápida para a gente, principalmente, não é para a gente, né, Poliana, é para os moradores, que sempre a gente está denunciando aqui e que sempre denunciam a questão da infraestrutura. 12 horas e 7 minutos, você que está do outro lado acompanhando a gente, fica ligado e pode denunciar à vontade, o nosso WhatsApp está aqui para isso, 99153-7959. Faz assim, olha, faz um vídeo da tua rua, passa o pente fino na tua rua, filmando com o celular e manda para a gente esse vídeo pelo WhatsApp com o seu contato, porque a gente pode voltar de qualquer ponto da cidade que está sem dignidade. A gente vai lá e reclama até ter resposta. Mudando de assunto, cadê a freada? São 12 horas e 7 minutos, você que tem do outro lado, a gente vai amenizando, vai mudando essa musiquinha para botar uma musiquinha mais harmoniosa. Ah, freada. Estava perdida, é? Estava perdida essa freada? Enquanto você que está aí do outro lado acompanha a gente... Ah, tá, entendi, coitada, está daquele jeito, né? Manda um recado para a gente pelo WhatsApp, liga para a gente, enquanto você liga, a gente vai dando um recado, porque o programa é assim, né? Sempre tem dica espetacular para você. Vem comigo! Para ter qualidade de vida, você sabe, né, além de uma alimentação balanceada e exercícios físicos, alguns suplementos são imprescindíveis. Então, vamos lá! Eu quero conversar com você, porque já está mais que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então, comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não, troca de produto. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. 12 horas e 9 minutos. Você que está acompanhando o programa da Comunidade é assim. A gente traz uma notícia boa, mas em seguida tem que prestar contas aí, tem que trazer informações para você que está aí do outro lado. Uma troca de tiros entre a polícia e assaltantes acabou na morte de um assistente social na Compensa, zona oeste da cidade. Tamires Alexandre, de 26 anos, foi alvejada no gosto. E são essas informações que a gente traz agora para você, aqui na tela do programa. A assistente social Tamires Alexandre, de 26 anos, levou um tiro na barriga em um confronto entre policiais e assaltantes. Depois de ser baleada, a vítima perdeu o controle do carro, caiu em um barranco e bateu no tronco de uma árvore. Segundo a polícia, os criminosos vieram fazendo arrastão em pontos de ônibus pela Avenida Brasil. Eles entraram aqui no conjunto Rio Xingu, localizado na zona oeste de Manaus, na Compensa. Segundo os moradores, houve troca de tiros entre policiais e os bandidos. Eles tentaram roubar o carro de Tamires, que vinha chegando em sua casa. Eles tentaram tomar o veículo dela, ela talvez por susto, ela se assustou na hora, eles efetuaram um disparo no veículo e que infelizmente veio trazer ela a óbito, fazer ela parar com o carro dentro de Itá agora. Chega uma ambulância aqui do SAMU, depois de horas, tá entendendo? Que foi pedido com dois técnicos, não estou desfazendo, mas é dois técnicos, que não estavam preparados, ficaram olhando, não sabiam o que fazia, correr para a direita ou para a esquerda, só olhando. Meu amigo, vamos tirar, vamos tirar, eu me responsabilizo. Para resumo de conversa, está morta, não foi feito nada. Um dos dois assaltantes é um menor de idade e foi apreendido. O outro conseguiu fugir pelo matagal do condomínio. O caso será acompanhado pelo 8º DIP e pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Sabe por que que abala tanto a gente? Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, eu fiquei muito chocada, porque eu conheci a Tamiris. A Tamiris vendia bolo de pote ali no Sinal, apesar de ser formada, apesar de ter ali o seu nível superior, ela continuava batalhando e trabalhava muito. E ela vendia o bolo também no Sinal, para ajudar a irmã, a formatura da irmã. Ela estava se arrumando para ir para a colação de grau, que era ontem, e para a festa, que ia ser amanhã. Olha só o desenrolar de uma vida, uma vida de dificuldade, uma vida que ela não se dobrou diante da dificuldade, não dobrou a Tamiris diante da dificuldade e que acaba tragicamente. Infelizmente, infelizmente é isso, acabou tragicamente. A gente estava conversando aqui antes de falar sobre esse caso aqui, eu estava conversando com a Ingrid, com a Ivã, e disse, gente, como que a gente precisa aproveitar cada dia, porque a gente está indo se arrumar, está indo no dentista, está indo ao salão e a vida se acaba. A Tamiris estava voltando do salão, se eu não me engano, estava indo para o salão para se arrumar para a colação de grau da irmã dela. Olha só, que tragédia, que tragédia. O Juscelio Paiva está acompanhando o velório da Tamiris, hoje cedo, esteve lá no local para justamente trazer informações para a gente sobre como é que está hoje, os familiares, claro, desestruturados, muito abalados, e ele vai trazer outras informações para a gente agora aqui na tela. Juscelio. O velório está acontecendo nesta igreja, aqui mesmo, no Conjunto Rio Xingu, onde a assistente social Tamiris Alexandre foi assassinada. Muito abalados, os familiares ainda tentam entender o que aconteceu durante o tiroteio na tarde de ontem, que terminou na morte da assistente social. Hoje eles conversaram com a nossa equipe e o que eles pedem a todo instante é realmente justiça. Tanto da situação da polícia, das circunstâncias do tiroteio, com os dois suspeitos de assalto, quanto a relação do atendimento, da demora do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU no resgate aqui do corpo da vítima, que estava baleada dentro do veículo. Os bandidos não trocaram tiro com a polícia, está entendendo? Os bandidos não atiraram. O que acontece foi que os policiais que vieram atender essa ocorrência estavam totalmente despreparados, imprudência da polícia militar, porque aqui dentro do Conjunto tem uma escola, entendeu? De ensino fundamental. Aqui, também aqui dentro do Conjunto tem uma creche e era quatro e meia da tarde de horário que as crianças costumam estar saindo, está um fluxo grande de gente aqui dentro do Conjunto, está entendendo? Então, isso daí foi negligência da polícia militar, tanto dela quanto do SAMU, entendeu? E os responsáveis, a família vai atrás da justiça para ser feita, porque nós vamos apurar o caso. Está sendo feito teste de balística a respeito da bala, porque nós falamos que a polícia nega que seja a bala deles, entendeu? E os testemunhos é que só saiu tiro das mãos dos policiais. A tia da Tamires também falou com a nossa equipe mais cedo e relatou que depois que passar esta semana de turbulência, pode-se dizer assim, com relação ao fato da assistente social que trabalhava, inclusive, nos semáforos aqui da capital, vendendo bolo para custear a pós-graduação dela e também a faculdade da irmã dela, que se formou no curso de Direito e que ontem à noite seria realizada a colação de grau. Ontem mesmo, no local do crime, os familiares relataram que, no momento em que a Tamires saiu de casa, ela estava indo a um salão de beleza se preparar para a colação de grau, quando foi surpreendida pelos criminosos e também pela atuação da polícia, que estavam em perseguição aos suspeitos. Eu que criei, que eduquei, assistente social, terminou uma pós-graduação agora, uma menina batalhadora, uma menina sorridente. Pergunta não tinha no mundo quem não conhecesse a Tamires, que não soubesse que ela era uma pessoa alegre, extrovertida e que teve a vida ceifada por causa de uma irresponsabilidade de uns policiais que são mal preparados, de um estadozinho que precisa ser reformulado tudo aqui, porque aqui no nosso estado nós estamos na precariedade. Nós não temos segurança, nós não temos saúde. Até para vir um atendimento para ela, chegou com atraso e eles não deixaram, não permitiram retirar ela do carro, porque se eu estivesse aqui na hora, eu tinha tirado a força e tinha colocado ela para fora e tinha dado os primeiros socorros. Veio um samuzinho de nada, com pessoas que não tinham nenhum preparo para fazer um socorro de imediato. Por isso que ela está ali, por isso que a família está revoltada. De acordo com os familiares, o enterro da assistente social só deve ocorrer nesta sexta-feira, porque o pai dela, que mora em Fortaleza, vai chegar na capital somente na madrugada de amanhã. Com relação ao caso, o adolescente que foi apreendido no local do crime prestou depoimento na delegacia especializada em apuração de atos infracionais. A Polícia Civil ainda solicitou o recolhimento das armas dos policiais militares do CPA Oeste, que foram desenvolvidos na ocorrência com os adolescentes. O laudo só deve sair em 30 dias, o que de fato vai revelar, vai comprovar se a bala que atingiu o Tamires partiu dos suspeitos ou da arma dos policiais militares. Mais informações, às 18h15 no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. É óbvio que as palavras da tia, da Tamires, são palavras de revolta, palavras de indignação. E ela está certa, ela tem que extravasar, ela tem que desabafar, ela está ali para isso. Agora, testemunhas não podem comprovar se a bala que atingiu a Tamires partiu da arma dos policiais. Testemunhas não podem comprovar isso. Infelizmente, o que vai comprovar isso vai ser o exame balístico que foi feito na Tamires, porque se ela já está sendo velada, porque já foi ao IML, o IML já recolheu todas as provas, e que daqui a 30 dias, eu tenho a impressão que um pouco antes, o IML deve dar o resultado e dizer se aquela bala que estava ali alojada no rosto da Tamires e veio realmente da arma do policial ou da arma dos assaltantes. Isso aí ninguém pode afirmar, minha gente, ninguém pode dizer. Uma outra situação que a família reclama e que realmente precisa ser apurada é a situação do SAMU, que é a ambulância que tem que prestar atenção no primeiro momento ali na emergência e estava somente com técnicos de enfermagem ou se havia médico dentro da ambulância do SAMU. Isso aí também deve ser apurado com toda certeza, porque é óbvio, se é uma unidade de urgência e emergência móvel, é uma unidade móvel de urgência e emergência, quem tem que estar dentro da ambulância para prestar os primeiros socorros até que aquela pessoa chegue ao hospital é um médico. O médico é que tem que fazer a ressuscitação, o médico toma as primeiras providências, é o médico que tem que estar ali. Então isso foi denunciado pelo cunhado ainda na noite de ontem, você viu ele falando com o Bruno Fonseca, que foi quem apurou ainda ontem a situação. E agora o mais grave, o pai está vindo de Fortaleza e não sabe que vai receber a pior notícia da vida dele. Ele vem com uma alegria, porque vai formar mais uma filha em direito e não sabe que está recebendo, que vai receber a pior notícia da vida dele. Olha só que situação. situação. E quando a tia chega e diz, claro que ela está no direito dela de dizer da forma que ela quiser, a dor é dela e ela pode falar, ela está num momento de dor suprema, ela criou a menina e diz, nós estamos num estadozinho sem segurança. Não estou dizendo que esse trecho da conversa ela tem razão, ela está dizendo com a dor dela. E quando a gente fala com a dor, cada um que tem a sua dor que sabe o limite que pode aguentar. Mas é revoltante, sim. Pegar uma menina de 24, 26 anos, acho que é 26 anos, que a gente tem essa informação e alguns sites deram a idade de 24, fazendo pós-graduação. E que eu vi no Sinal, no São Jorge, porque é caminho ali da minha casa, vendendo bolo no pote. sem vergonha, porque está trabalhando. Sem nenhum problema, porque está trabalhando com dignidade. Estava ali para poder pagar a pós-graduação e a faculdade da irmã. Merece todos os nossos aplausos, porque fez tudo o que podia para viver com dignidade e honestamente. Não interessa o que ela vendia e não interessa se ela vendia. O que interessa é que ela trabalhava e trabalhava com honestidade. Olha só que notícia triste que a gente, infelizmente, precisa dar no programa da comunidade. Essa moça, uma moça justa, trabalhadora, leal à família, porque estava trabalhando por ela e pela irmã. Estava indo para a colação de grau da irmã e foi assassinada. Porque ela foi, independente de onde saiu a bala, ela foi morta, ela foi assassinada. A gente espera, francamente, que o resultado desse exame balístico não seja um resultado contra os policiais, porque a gente está condenando muito, mas a gente sabe que os policiais estão na rua, estão nas nossas ruas todos os dias, brigando com pessoas armadas e que estão ali para matar ou para morrer, como fizeram. Então não vamos condenar os policiais, e aí eu preciso dizer isso nesse momento de dor. Sei que a dor é imensa, sei que a dor é tamanha e que se busca logo achar a responsabilidade e condenar quem é o responsável por aquela pessoa que está nos causando a dor. Mas os policiais militares estavam numa ocorrência, correndo atrás de dois assaltantes armados e que estavam disparando. Foi uma troca de tiros. Então a gente, uma suposta troca de tiros, a gente vai avaliar a arma, as armas foram recolhidas, tentaram pegar ali a arma que estava com o menor e vai se chegar ao outro que fugiu, eu não tenho dúvida. Então testemunhas estão dizendo que os assaltantes não dispararam. Não se pode dizer isso. Ninguém pode confirmar quem é um tiroteio danado, todo mundo fica louco e ninguém sabe quem está atirando em quem. Isso ninguém pode dizer. Quem vai comprovar de onde veio a bala que matou a Tamires é o exame do IML. Mas infelizmente é uma notícia triste e uma notícia que, eu vou falar por mim, me deixou muito abalada e muito triste, porque essa moça era uma moça trabalhadora, uma moça honesta e uma moça que eu olhei admirada. Me causou admiração, porque é uma moça extremamente bonita. E a gente olha assim e fala, ela podia estar trabalhando numa loja, trabalhando... Não, ela não queria. Ela queria terminar a pós-graduação dela e já ia começar o emprego na semana que vem. Ia começar o emprego na semana que vem. Ela ia formar a irmã e a população de grau da irmã, ia para a festa, ia formar e já estava empregada. Infelizmente, ela foi embora e a gente espera que ela esteja muito melhor, onde quer que ela esteja. São 12 horas e 22 minutos, a gente vai para o intervalo e volta já já. E vai com esse sorriso, sorriso de quem trabalhou até o final da vida para ajudar a família e para ajudar a irmã. A gente volta já já. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri